Pra aquele mani mudar, pra aquele mani brilhar, pra aquele mani vencer, só renamor O namo sa kule ane, ane tire namo, o namo sa kule ane, ane tire namo, o fangela voto bane, ane tire namo, o namo sa kule ane Ane tire namo, o namo sa kule ane, ane tire namo, o fangela voto bane, ane tire namo, o fangela voto bane, ane tire namo A Renamo é um partido Que pode resolver problemas de que limani E gafia se que eu vou votar E na chamar que eu vou votar Renamo, não sei que eu vou votar Renamo E gafia se que eu vou votar E na chamar que eu vou votar Renamo, não sei que eu vou votar Renamo Oh Renamo Oh Renamo On amou sakule ane Ane, direi l'amour On amou sakule ane Ane, direi l'amour Enfagne la voto bane Ane, direi l'amour Enfagne la voto bane Ane, direi l'amour On amou sakule ane Anê, tirei namor Un amô sa fule anê Anê, tirei namor Poupa nye la vô tu banê Banê, tirei namor Poupa nye la vô tu banê Banê, tirei namor Poupa nye la vô tu banê